Fala Erika, minha parceira, bora jogar o Yu-Gi-O-Zinho? Yu-Gi-O-Zinho tá fora de moda, eu só jogo o Magic! Sai daqui, esquisita! Eu gosto de cheiro de gasolina! Que tipo de fracassada lê o Manual de Magic em pleno 2024? Me dá isso aqui! Oh, eu não consigo ler, está em língua de filho da puta! Me devolve! Opa! Pega isso! Oh, eu gosto de cheiro de acetona! Magic é uma merda, minha parceira! Yu-Gi-O é o bagulho! Oh, meu Deus! Magic é o bagulho, minha parceira! E você tem que entender isso de uma vez por toda, sua desempregada do caralho! Pegue seu discurso de Yu-Gi-O e coloque no seu orifício anal! Oh, meu Deus! Eu não sinto meus rins!